Muito bem amigos, nós vamos conversar agora com o Coronel Evaldo Carvalho, que é do Exército. Existe uma discussão no Brasil a respeito da questão de armas, pessoas que veem a possibilidade de alguém possuir uma arma de fogo ou portar uma arma de fogo como algo que tenha ligação direta com atitudes violentas. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo exatamente o contrário, veja bem. Muita gente diz não mostre as armas para as crianças, esconda as armas das crianças. Isso é o contrário, o que é proibido estimula. Então você esconder a arma de uma criança, ela vai ficar curiosa, não vai perder a curiosidade e vai achar uma maneira de suprir essa curiosidade. Então ela vai ver se ela não tem uma forma, vamos dizer, um pai, alguém que entenda um pouco de arma. vai explicando isso para ela, vai aprender do jeito dela e aí poderá acontecer o acidente. Quanto ao problema das armas, que falaram, não, o presidente, o presidente está abrindo aí a arma para todo mundo. Não é para todo mundo, primeiro, porque 90% da população não pode comprar arma. No Brasil a arma é um instrumento muito caro e dos 10% que sobra, alguns apenas vão querer ter arma, outros não vão querer ter arma, é uma opção dele. Ele disse que o cidadão, cumprindo o que a própria população resolveu em 2005, através do referendo, que ela disse que gostaria de continuar com o direito de, se algum dia precisar ter arma, ela ter. Foi isso que o referendo, foi a vontade popular, 64% da população disse que gostaria de ter o direito de ter arma. O que o presidente fez agora é materializar o que o referendo fez, ou seja, o direito de defesa. O direito de defesa está na Constituição, está na própria igreja, a igreja defende o direito de defesa. A encíclica do Papa João XXIII, em 94, ele fala do direito de defesa com arma. Então, é uma coisa que não vai afrontar tanta gente assim, um negócio tão agressivo como se está falando. Isso faz parte da parte ideológica, essa agressividade. Vamos dizer, os países comunistas, os países socialistas, eles usaram esse artifício para banir as armas. E era o que estava acontecendo no Brasil. E temos que trabalhar muito, porque esse viés socialista existe ainda pesadamente. E a gente tem que partir contra isso. Uma coisa é essa. Veja o caso da Venezuela. A Venezuela é a população que está desarmada e não pode fazer nada contra um ditador, que todo mundo sabe que é ditador. O país mais armado da América do Sul é o Paraguai, que é o país que existe o menor índice de violência. O segundo país mais armado da América do Sul é o Uruguai, que também com índice de violência baixíssimo. O terceiro vem o Chile e assim por diante. O Brasil é um dos mais altos do mundo, que tem uma legislação restritiva, que proíbe praticamente o cidadão de ter arma. Agora que houve, está havendo essa oportunidade. Então, a conclusão é que se chega com esses países mais armados, como Paraguai, Uruguai, Chile, e para nem se falar nos Estados Unidos, é que quanto mais armas, menos crime. Por quê? Há 20, 30 anos, o cidadão podia andar na rua armado. A lei permitia isso. E o bandido, receioso de encontrar alguém armado, ele se preocupava mais em fazer um assalto. Hoje não. Hoje está uma banalidade. O bandido assalta o cidadão com a mão por baixo da camisa simulando a arma. Sem ter arma, o cidadão entrega tudo. Observando vocês aqui nesse curso de tiros, hoje aqui em Ipú, todos cidadãos de bem e cidadãos que têm noção da responsabilidade. Parece que você conseguir uma arma de forma legal traz um senso de responsabilidade para quem possui. É isso, coronel? Perfeitamente. Você é responsável por aquilo que cativa. Então, eu por ter uma arma, eu vou cuidar para que ninguém se machuque, se acidente com aquilo. Eu tenho uma responsabilidade. Também de defender a própria família, a minha casa. Acontece ainda, o bandido chega com um caminhão na porta de um sítio, de uma fazenda, e manda o dono colocar o seu gado, as suas ovelhas, as suas cabrinhas, que ele estava criando, a vaca que dava o leite para os filhos dele, colocar em cima do caminhão e ele vai embora. Por quê? Porque o cidadão de bem, o fazendeiro, ele está desarmado. Ele não tem como se defender. Então, isso que o presidente está fazendo é uma forma de proteger o cidadão. Ou seja, é dar ao cidadão o direito de defesa e só com a arma vai se respeitar mais. Essa decisão lá do Congresso apareceu, rodou aí nas mídias sociais, as comemorações de facções de bandidos com arma na mão comemorando. Inclusive, tinha lá, muito obrigado aos senadores que fizeram assim. Então, o que o presidente está querendo é que o cidadão tenha um direito de defesa, um legítimo direito de defesa. Através de uma arma, seja na sua casa, aqueles que precisam ter, andar armado, através de um porte, ele está dando essa oportunidade que a lei já previu. A lei já prevê. Ele não inventou nada. Já está na lei. Ele apenas colocou normas para que pudesse acontecer. colocando como profissões de risco, como o pessoal da imprensa, radialistas, gente que trabalha na televisão, junta a crime organizado, cobrindo o crime organizado, motorista de caminhão que sai a estrada fora, mundo da fora, sem nenhum palito de dentro para se defender. Então, ele deu o direito que aquilo é uma profissão de risco. Então, o presidente nada mais fez do que dar o direito de defesa do cidadão. Agora, existe um bando de demagogia aí, um bando de demagogos, que vem dizer o contrário. Ah, todo mundo vai se armar, vai ser um bang bang. Não, não vai ser bang bang. Por quê? Porque o pessoal sabe da sua responsabilidade. Tá aí, Roberto Lira. Como é o nome do coronel, hein, que eu esqueço, rapaz? Coronel Evaldo Carvalho. Evaldo Carvalho. Ele esteve juntamente com uma equipe aí em Ipô, num curso de tiro, é isso? Isso mesmo, Luiz Augusto. Por sinal, eu fiz esse curso de tiro, viu? Olha aí, rapaz. E foi... é bom mesmo? É bom, viu, Luiz Augusto? Mas você não vai ter uma arma, não, né? Não pretende ter uma arma, não. Luiz Augusto, quando as condições melhorar para comprar uma arma devidamente registrada, legalizada, eu acredito que será bom, não só pensando na gente mesmo, na nossa defesa pessoal, mas até os vizinhos ganham com isso, viu, Luiz Augusto? Eu, por sinal, quero até fazer uma pergunta nesse momento para alguém que seja contra, alguém que é a favor do desarmamento. Eu quero fazer só uma pergunta, Luiz Augusto. Se você que é a favor do desarmamento, se um certo dia alguém estiver arrebentando a sua casa, altas horas da madrugada, você liga para a polícia e ninguém atende, você gostaria ou não de ter um vizinho com uma arma de fogo do lado que você pudesse chamá-lo para se socorrer? Só faltou, meu caro Roberto Lira, o coronel dizer que a posse da arma e o porte de arma, desde que seja registrada e devidamente legalizada, é um preceito constitucional. Isso é uma previsão da Constituição de 1988. Ele também não falou que no Brasil, durante o governo dos militares, até o ano de 2003, porque esse Estatuto do Desarmamento é uma invenção do Lula e do PT, da esquerda brasileira como um todo, que quer separar-se hoje do PT, mas todos eles têm viés ideológico socialista e comunista, até então, quando o direito à posse e o porte de arma vigoravam, nós não tínhamos um índice de violência e de criminalidade tão alto como nós vimos explodir no Brasil de 2003 para cá. Porque não é brincadeira não, meu amigo. Aqui no Brasil se mata mais do que qualquer guerra existente nesse momento no mundo. São mais de 60 mil pessoas abatidas, vítimas de assassinato, por arma de fogo, anualmente aqui no país. Então, é uma falácia que desarmar a população diminui a violência. É claro que não, porque você não desarma o bandido, o marginal, e é falácia também, como disse muito bem aí o coronel, que armar a população não provoca mais violência e nem aumenta o índice de criminalidade. É como, por exemplo, uma faca. Quem é que não tem uma faca, uma peixeira em casa? Nem por isso você sai matando seus familiares. Eu não vou dizer que não exista um caso ou outro, não é uma regra, são exceções, e nem sai por aí esfaqueando as pessoas, mediante o primeiro atrito, a primeira emoção mais violenta que você tenha. Então, isso é coisa desse saca-trapa, bandido, corrupto, lavador de dinheiro, Lula e seus asseclas, que desarmaram a população ainda no início do seu primeiro governo. Isso é um pulha, safado, vagabundo que destruiu esse país. Ok, Luiz Augusto. E um detalhe que eu achei interessante, Luiz Augusto, conferindo esse curso de tiro em Ibu, no final de semana, as pessoas que eu vi lá fazendo o curso, Luiz Augusto, eu tenho certeza absoluta, pelo que a gente percebeu, todas as pessoas, cidadãos de bem, trabalhadores, né, e com certeza essas pessoas vão, só usariam uma arma num caso realmente de se defender. E tem um detalhe interessante que às vezes as pessoas não entendem, porque uma arma muitas vezes, Luiz Augusto, evita crimes ao invés de provocar. Um exemplo, o cidadão de repente está desarmado, alguém chega até ele, pode esfaqueá-lo, ele não tem como fazer nada. Então, se houve um esfaqueamento, lesão corporal, né, ou houve um crime, lesão corporal, ou um crime de tentativa de homicídio, ou até um homicídio. Aí eu lhe pergunto, se for esse cidadão que é vítima, estivesse com uma arma de fogo, ele bastaria mostrar, Luiz Augusto, dificilmente ele iria ser esfaqueado. E se o sujeito tiver controle emocional, ele usa aquilo apenas, basta mostrar uma arma de fogo, ali já se evita a facada, né, e não é preciso haver nem tiros, nem lesão a bala, porque só o fato da surpresa de mostrar uma arma já é o suficiente para evitar um homicídio a faca, meu caro Luiz Augusto. Beleza, Roberto Leira. Só para encerrar.